Olá! Chegou nesse canal? Então, por favor, já se inscreva para saber mais sobre filmes e séries e outras cocitas mais, não é mesmo? Deixe seu joinha no vídeo, compartilhe com os amigos, nas suas redes sociais, ajude esse canal a crescer. Hoje a gente vai falar de terror nacional, algo que não é muito comum. O filme se chama O Rastro. O Rastro, filme de terror nacional, não é coisa do Zé do Cachão. Aliás, é um filme bastante ousado, não é? Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor, o JC Feier, e ele estava explicando como é complicado conseguir juntar dinheiro para fazer um filme nacional de terror. A gente vai ter briga de gato aqui, eventualmente, durante esse vídeo, porque afinal estou em casa e os gatos reinam por aqui. Bom, vamos continuar então com a nossa conversa. Qual é a história? Basicamente, a gente tem o Rafael Cardoso no papel de um médico que está trabalhando na parte mais burocrática, digamos assim, da profissão, na Secretaria de Saúde, lá no Rio de Janeiro, que está vivendo um caos. Ah, vocês estão pensando que isso pode ser real, pode ser realidade? Talvez, não é mesmo? E no meio desse caos, alguns hospitais vão ser desligados, vão ser fechados, e os pacientes vão ser transferidos, e é o Rafael quem está tomando conta dessas transferências e tal. Durante o processo de transferência, ele acaba conhecendo uma menininha, que é admitida no hospital, tipo, de última hora. Ela não poderia estar sendo admitida, mas ela é admitida. E aí ele vai ficar meio ligado nessa menina, e ao mesmo tempo, na vida particular, ele é casado com a personagem da Leandra Leal, ela está grávida, eles estão vivendo um bom momento. O que acontece? Quando todos os pacientes são transferidos do hospital que vai ser desligado, essa menininha que ele se apegou, ela desaparece. E isso vai virando uma obsessão na vida desse cara. E é a partir daí que existe a história de O Rastro. O elenco é muito legal, tem a Cláudia Abreu, que está muito bem, tem muitos outros aí, nomes conhecidos da televisão, principalmente, né? A Natália Guedes, enfim, que faz a menininha, na verdade, seria diferentona, vai, daquelas caras que a gente está acostumada na TV. Mas ela faz muito bem também, a menininha. E o que eu achei do filme? Antes de spoilers e antes de comentários. Só de ser um terror nacional, eu pediria pra vocês, por favor, assistirem. Eu amo filmes de terror. Eu acho que é um gênero que é super pouco explorado aqui no Brasil, né? A gente tem o caseiro, agora recente, o Bruno Garcia. Enfim, poucos filmes, né? A gente podia ter mais filme de terror, não podia? E eu acho que os atores curtem isso, pelo menos conversando na pré-estréia com a Leandra Leal, com o próprio Rafael. Todos disseram que sempre quiseram fazer um filme de terror. Então, se a gente não for assistir, quem é que vai investir em fazer filme de terror? Quem é que vai querer fazer filme de terror? Eu pediria pra todo mundo ir assistir. Tem uma coisa no filme também, que é a presença do Domingos Montanher. Ele tem uma participação que até é bastante importante na história do filme e que é até acreditado no final, em memória e tal. Então, a partir de agora, pare. Se você ainda não assistiu ao rastro, vá aos cinemas e estreia nessa quinta. E se você já assistiu, continua, porque agora tem spoiler e comentários a respeito desse filme. Bom, gente, o que eu posso dizer a respeito do rastro, né? É um filme que eu fui pra querer gostar, porque eu quero gostar de filme de terror nacional, sim. Eu quero que tenha muitos filmes de terror nacional, sim. Eu acho Rafael Cardoso uma graça. Eu amo a Leandra Leal e como ela tá bem nesse filme. Agora, partindo do princípio de que eu quero gostar do filme, eu vou tentar explicar algumas coisas que me incomodaram no filme. Se liga na loucura, né? Então, a gente tem a história do personagem do Rafael, médico e tal, nananã, que fica obcecado pela menininha desaparecida quando os hospitais... vai haver a troca dos hospitais, né? Um vai ser fechado e ela vai ter que ser transferida pra um outro hospital. O que que acontece? Nesse filme, eu acho que houve um exagero naquele recurso do fecha no close, sabe? Tipo, desfoca ali pra ver aqui. Fecha aqui, fecha aqui, fecha nele, fecha nele. Talvez que o diretor tenha pensado em colocar a gente no lugar do protagonista, né? Essa sensação de perseguição, essa sensação de, enfim, sufocamento e de loucura. Realmente, se foi isso, tudo bem. Só que, pra mim, filme de terror é plano aberto. Eu gosto de ter aquela sensação de medo que você não sabe, sabe? Se o terror vem daqui, vem dali, vem dali, vem dali, vem dali. E que, de repente, passa uma pessoa ali. Eu amo filme que é assim. Quando o filme é muito fechado, muito claustrofóbico, muito tela cheia, isso me incomoda um pouco. E foi uma das coisas que me incomodou no filme O Rastro. Outra coisa é a questão do áudio, que muitas vezes ajudou demais. Então, você tem aquela muletinha do terror, né? Que você se assusta com... Sabe? Com susto. Acontece bastante no rastro isso. Em algumas vezes, você realmente se assusta, mas depois, esse recurso, ele é usado tantas vezes que acaba se desgastando. Em outras vezes, é bom o uso do áudio ali, a respiração ofegante e tal. E aí, também tem bastante aquela situação de terror tradicional, né? Escuro, ilumina só com uma luzinha do celular e tal. Então, são umas muletas de terror, digamos assim, que foram bastante usadas no filme e tal. Eu acho que a história é legal, o roteiro é legal e tem a ver com uma coisa muito brasileira, que é esse problema que a gente tem na saúde, essa corrupção entranhada em tudo que acontece no nosso país, né? Porque quando se descobre a trama real, que não é só aquelas almas penadas, digamos, aquela menina alma penada assombrando aquele cara, que tem uma coisa a mais ali, que é o hospital, o dirigente do hospital inventando exames para tirar dinheiro pago para esses exames, para tentar continuar com o hospital completamente decadente, ou para simplesmente desviar a verba para uma mãe, que é a personagem da Cláudia Abreu, que eu acho que poderia ter sido melhor explorada, porque ela tem um lance diabólico, assim, bem legal, mas enfim, que forja exames porque precisa de dinheiro também para curar o filho. Então, isso faz muito sentido na nossa história, assim, faz muito sentido aqui no Brasil, né? Eu não sei se em outros lugares do mundo essa história daria certo. É uma história bem brasileira mesmo, de terror real, não precisava nem ter uma penada, né? Só o fator de você ter que ser atendido pelo sistema público já é um terror, né? E os próprios efeitos eu achei que foram bons. A menina, a fantasminha, legal, meio o chamado, né? Ali, mas tudo bem, acho que ficou bem incrível. E o final também deixou uma margem para uma parte 2, né? E achei que tá, foi legal, entendeu? Mas o que me incomodou um pouco foi o seguinte, a gente tem aquele foco, né? Aquele foco muito intenso em cima do personagem do Rafael, e aí ele vai vivendo aquele drama, vivendo, aí, de alguma forma, o desfecho dele me incomodou um pouco, né? O que acontece com ele me incomoda um pouco. Porque é como se você estivesse focando num cara o filme inteiro, e de repente você tira dele o foco para jogar numa personagem da Leandra, que também é ótima, e a Leandra é incrível. Só que, assim, isso me incomodou, sabe? Não é feito de uma forma... Não sei, me incomodou, sabe? Tipo assim, ah, morreu, agora é com você? Vai aí, amiga. Isso me incomodou um pouco. Mas, tudo bem, a história até que cola, e até que dá certo, né? Então, eu acho que, assim, tá tudo bem com o rastro. Não é ruim, tá? Mas não é um puta de um filme, que me deixou, assim, movida. Aliás, o próximo vídeo que eu vou gravar é sobre Corra, que também é um filme de terror, e esse sim, soube, meu, pegar a gente pelo pé, pelo braço, pelo cabelo, dar um nó, torcer e fazer algo de bastante diferente num gênero que a molecada gosta demais. Mas, quero que vocês vão ao cinema assistir, por favor, tá? Quero muito os filmes de terror nacionais. Deixem os seus comentários aqui no vídeo, o que é que vocês acharam de um rastro, se vocês concordam ou não comigo, com os pontos que eu coloquei aqui. Lembrando que a conversa é livre, você pode falar bem, você pode falar mal, e é isso que é o mais legal do canal, são os nossos comentários, e não qualquer tipo de, enfim, aula ou coisa que eu possa falar por aqui, mesmo porque eu não sou especialista de nada. A famosa especialista em nada sou eu. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, faça isso, porque é, enfim, de cliques que a gente vai vivendo aqui na internet. Recomende para os amigos, não deixe de assistir os outros vídeos deste canal.